Pinas, Ponte Preta e Marília, Osmar Barnelli ficou para Valmir, que foi derrubado por Fernando. Pênalti. Ficão bateu, Ponte Preta 1, Marília 0. Claudio Mineiro bateu a falta na confusão, Luiz Silvio fez Ponte Preta 2, Marília 0. No córner, batido por Claudio Mineiro, Valmir desviou de cabeça, Ponte Preta 3, Marília 0. O goleiro Luiz Andrade deu um chutão, Zarur e o goleiro Carlos bobearam com Pompeia e Carlos acabou fazendo o pênalti. Serginho bateu e diminuiu, Marília 1, Ponte Preta 3. Finga goleada, gol de Dicá, mestre em cobrança de falta, o experiente Dicá continua acertando, final, Ponte 4, Marília 1.